A glória da sua voz, para a alegria dos vossos coraços. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça, a alegria e a paz de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com o amor de Cristo. Reunidos no amor de Jesus que vem ao nosso encontro, celebramos o segundo domingo do Advento. Celebramos em comunhão com uma comunidade que hoje se estende pelas ondas da Rádio Renascença, a muitas casas. A todos saudamos na paz de Jesus, a todos queremos acolher esta palavra de esperança. O Senhor convida-nos a preparar o caminho para a sua chegada. Porque nem sempre estamos preparados e nem sempre nos preparamos como Deus quer. Reconheçamos que somos pecadores para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Reconheçamos que somos pecadores para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Deus, Pai de misericórdia, de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Tenho piedade, Senhor, tenho piedade de novo amor. Concedei Deus omnipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leva a participar no esplendor da sua glória, Ele que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falei ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz exclama, preparai no deserto o caminho do Senhor, abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas. Então, se manifestar-se-á a glória do Senhor, e todo o homem verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou. Sobe ao monte mais alto, arauto de Sião, grita com voz forte, arauto de Jerusalém. Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá. Eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder. O seu braço dominará. Com ele, vem o seu prémio. Precede-o a sua recompensa. Como o pastor, apacentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos. Tomará os cordeiros em seus braços. Conduzirá as ovelhas ao seu descanso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos o vosso amor. Dei-nos a vossa salvação. Dei-nos a vossa salvação. Mostrai-nos o vosso amor. Dei-nos a vossa salvação. Dei-nos a vossa salvação. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiais. A sua salvação está perto dos que o temem. E a sua glória habitará na nossa terra. Puxai-nos o vosso amor. Dei-nos a vossa salvação. Dei-nos a vossa salvação. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. Abraçaram-se a paz e a justiça. Dei-nos a vossa salvação. Dei-nos a vossa salvação. Dei-nos a vossa salvação. Abraçaram-se a vossa salvação. Dei-nos a vossa salvação. O Senhor dará ainda o que é bom. E a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente. E a paz seguirá os seus passos. Puxai-nos a vossa salvação. Dei-nos a vossa salvação. Dei-nos a vossa salvação. Há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia. O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Mas usa de paciência para convosco e não quer que ninguém pareça. Mas que todos possam arrepender-se. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão com fragor. Os elementos dissolver-se-ão nas chamas. E a terra será consumida com todas as obras que nela existem. Uma vez que todas as coisas serão assim dissolvidas, como deve ser santa a vossa vida e grande a vossa piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus se dissolverão em chamas e os elementos se fundirão no ardor do fogo. Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor, os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, caríssimos, enquanto esperais tudo isto, empinhai-vos, sem pecado, nem motivo algum de censura, para que o Senhor vos encontre na paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Pesce. 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 Glória a vós, Senhor! Tempo de trabalho, de preparação do caminho, de nos envolvermos nessa alegria de Deus no meio de nós. Deus cumpre com o que promete, Deus prometeu vir à nossa vida, prometeu fazer-se presente no meio de nós e entre nós e aguarda pacientemente que na nossa vida aconteçam esses gestos, essas atitudes, essa mudança, essa conversão, esse sentido íntimo de querer ir ao seu encontro, de também nós darmos sinal a Deus do nosso amor, do nosso desejo de que ele venha à nossa vida. A primeira leitura convidava-nos por meio da voz do profeta Isaías a prepararmos o caminho do Senhor, a derrubar os montes, a altear os caminhos encarpados, aqueles caminhos dos vales, aqueles que não recebem luz, a derrubar os montes que são obstáculos para caminhos direitos, para que o Senhor possa vir ao nosso encontro, para que possa percorrer as ruas interiores do nosso coração. Sejam alteados todos os vales, preparai o caminho do Senhor, endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas, então se manifestará a glória do Senhor. O tempo do Advento é por isso um tempo de preparação, de derrubarmos aquilo que ainda nos separa de Deus, aquilo que é obstáculo. E João Batista aparece-nos como um modelo de profeta, aquele que anuncia, mas que experimenta já a presença de Jesus na sua vida. E apresenta-nos hoje o Evangelho de São Marcos, a pessoa de João Batista, com três atitudes fundamentais para que nós possamos preparar a vinda de Jesus ao nosso coração e à nossa vida. Em primeiro lugar, o Senhor reclama de nós e exorta-nos a uma atitude de silêncio, a procurar, neste tempo do Advento, o deserto, onde nada nem ninguém nos impede dessa intimidade com a Palavra de Deus. Porque é assim que começam todos os Natais. O Anjo do Senhor foi enviado a Maria a anunciar-lhe uma palavra. É assim que começa o nosso Natal. Deus envia-nos uma palavra. E essa palavra toma corpo na nossa carne, na nossa vida, nos nossos gestos, na nossa atitude, no nosso dia-a-dia. É assim que começam todos os Natais. É assim que começa este Natal. O Anjo de Deus foi enviado a Maria, foi enviado a cada um de nós, a anunciar uma palavra. E essa palavra reclama silêncio, reclama momentos de intimidade, de deslumbre, de contemplação. A atitude de João Batista é procurar este silêncio, procurar este tempo de deserto. O tempo do Advento é um tempo de deserto. Porque só o deserto nos permite despojarmos-nos daquilo que não é necessário para nos concentrarmos no que é essencial. Só o deserto permite um encontro de verdade, com a nossa própria verdade, com a nossa carência, com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade, com os nossos pecados. Sem o silêncio, tudo é subjetivo, tudo é decorrente daquilo que eu acho ou que eu sinto. No silêncio, nós encontramos-nos com a luz que vem de Deus. E essa luz ilumina a nossa vida a ponto de desmascarar o que nós tantas vezes tentamos camuflar. Desilude-nos completamente das nossas ilusões. O silêncio encontra-nos com Deus. E este é o primeiro trabalho que nós somos convidados a ter neste tempo do Advento. Um trabalho de procurarmos na nossa agenda, no nosso dia-a-dia, pequeninos momentos de silêncio. Não aquele silêncio estéreo de quem se cala diante do mundo, mas o silêncio de quem se deixa tocar por Deus. O silêncio do deslumbre, o silêncio do encanto, o silêncio da surpresa, o silêncio de nos deixarmos maravilhar com o amor de Deus por nós. É esse o silêncio que fala. Em segundo lugar, a própria atitude de quem está no deserto e vive numa situação não de precariedade, mas de suficiência. De nos abstermos daquilo que só constitui obstáculo. Daquilo que se interpõe entre nós e o mundo. Um bocadinho como a imagem da lua, que nas suas fases não brilha quando entre o sol e a lua se interpõe o mundo, a terra, as coisas. A lua tem fases e nós também. E por isso tantas vezes a lua não está cheia, não tem um luar esplendoroso, porque está tapada pelo mundo, está tapada pelas coisas. E nós sabemos o que nos tapa, o que nos enche e não preenche. Nós sabemos o que nos ocupa e o que nos preocupa, mas não nos consolida interiormente como pessoas felizes, como pessoas realizadas. Nós sabemos o que temos a mais na vida. E o que temos a mais na vida, às vezes são coisas, outras vezes são relações, outras vezes são projetos, são caminhos que, apesar de serem tortuosos e difíceis e enormes, não nos aproximam de Deus. Antes, esbanjam e esgotam a nossa vida sem que ela seja uma vida feliz, sem que ela seja uma vida realizada. João Batista também é protagonista dessa palavra. É um homem simples, que não vive de riquezas abundantes. É um profeta que se basta com o que é suficiente, porque vive ocupado por Deus. E este é o segundo trabalho que nós somos convidados a ter neste tempo do Advento. Abster-nos daquilo que nos impede de uma generosidade, de uma gratuidade inteira dentro de nós. Que tudo em nós seja para Deus. E que tudo na nossa vida constitua uma oferta a Deus. Que tudo seja por simplicidade e por pequenez. E não por grandezas, nem por famas, nem por poder, nem por sobreposição, nem por soberba no nosso coração. Por isso, abster-nos daquilo que nos impede de Deus é um segundo trabalho. E o terceiro trabalho é procurarmos esta atitude de João na humildade. Há de chegar alguém muito maior do que eu. Alguém de que eu nem sequer sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E esta atitude da humildade promove dentro de nós um desejo desse amor maior. Promove dentro de nós uma sede de Jesus. Só quem deseja Jesus no seu coração, só quem o quer muito, é que o pode deixar entrar. Quem vive assim apaixonado por Jesus e quem é pequenino. Quem sabe que o Senhor é nosso Senhor e Senhor de todas as coisas. Que o Senhor nos pode levantar e dirigir num caminho de alegria e de felicidade. Só esse coração é capaz de se deixar encantar e deslumbrar e apaixonar. Porque é assim o coração das crianças. Um coração que se deixa deslumbrar como se fosse a primeira vez que o mundo e que os outros e que a beleza e a verdade toca o seu coração e o seu ser. Olhemos o mundo como se fosse a primeira vez. Procuremos esse encanto da humildade que nos permite descobrir as coisas grandes. O humilde descobre coisas grandes nas coisas pequeninas. Um vaidoso não descobre beleza nenhuma à sua volta. Porque está concentrado em si próprio. João Batista não era vaidoso. Era um homem despojado. Um homem do silêncio. Um homem humilde. Este é o nosso trabalho. Como presépios onde Deus quer nascer, preparemos o caminho do Senhor, que a sua chegada seja no silêncio, seja no nosso despojamento, seja na nossa humildade. Celebremos, queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia, que o Senhor nos mostre o seu amor e nos revele a salvação. Creio em um só Deus, Pai de todo o poderoso Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e visíveis, creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho e o Génito de Deus, nascido Pai há todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, com substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceceu dos céus e encarnou-o pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Também por nós, especificado, sobre bons seus pilares, desceceu e soltou-te. Resuscitou-vos-se em dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. Vem-nos, Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, luna, santa, católica e solida. Professo-nos ao batismo para a missão dos caros, espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Queridos irmãos e irmãs, oremos a Deus, Pai de bondade, e peçamos-lhe com fé que nos faça acolher o Salvador, implorando humildemente, Vinde, Senhor Jesus! Vinde, Senhor Jesus! Pela Santa Igreja, pela nossa Diocese e suas paróquias, pelos que aí preparam os caminhos do Senhor e proclamam o batismo de penitência, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus! Por todos os que têm autoridade, pelos que seguem os caminhos da justiça e pelas vítimas dos homens sem escrúpulos, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus! Pelos que esperam os novos céus e a nova terra, pelos que perderam toda a esperança no futuro e pelos que consolam e animam os desalentados, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus! Pelos esposos que têm dificuldades em conviver, pelos que sentem a alegria de se amar e pelos pais decepcionados com seus filhos, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus! Pelos mais pobres da nossa comunidade paroquial, pelos que abandonaram os caminhos do Senhor e por aqueles a quem Deus toma em seus braços, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus! Senhor, nosso Deus, que não se assais de chamar à conversão os que foram batizados na água e no Espírito Santo, faze-nos acolher com verdadeira fé aquele que João Batista anunciava, por Cristo nosso Senhor. Amém. Excelso, Criador dos grandes astros, Jesus, Eterna, luz dos vossos crentes, Divino Redentor da humanidade, ouvi as nossas suplicas ardentes. Descei, Senhor Jesus, dos altos céus, vinde trazer ao mundo a paz de Deus. E estes, ó Jesus, para salvá-los da morte em que o demônio nos trazia, do mundo enfraquecido foi remédio o vosso amor, o vosso amor que aleta e que alumbia. Descei, Senhor Jesus, dos altos céus, vinde trazer ao mundo a paz de Deus. Para salvar-nos todos do pecado, viestes até nós como um cordeiro, de um seio imaculado vós deixestes para vos imolar-des no madeiro. descei, Senhor Jesus, dos altos céus, vinde trazer ao mundo a paz de Deus. O vosso nome, santo e omnipotente, por toda a criação, seja adorado. Vós, santo e omnipotente, vinde trazer ao mundo a paz de Deus. Vós, santo e omnipotente, vinde trazer ao mundo a paz de Deus. A paz de Deus. Orei, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, seja aceito por Deus, Pai do Grupo. que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus, é nossa salvação. Pai Santo, Deus eterno e amor omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da História, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora Ele vem ao nosso encontro em cada homem e em cada tempo para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do Seu Reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó sana nas alturas, ó sana nas alturas, ó sana, ó sana nas alturas. Ó sana, ó sana nas alturas, ó sana, ó sana nas alturas. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós vos louvamos e bem dizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, que veio ao mundo em vosso nome. Ele é a palavra que salva os homens, a mão que estendeis aos pecadores, o caminho que nos conduz à verdadeira paz. Quando estávamos longe de vós, de novo nos fizeste regressar por meio de Cristo, vosso Filho entregue por nós, para que pela sua morte reencontremos a paz convosco e com todos os homens. Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai com o poder do Espírito Santo estes dons que a Igreja vos oferece, obedecendo ao mandamento do vosso Filho. Antes de dar a vida pela nossa libertação, estando à mesa, tomou o pão em suas mãos e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, naquela noite tomou o cálice e, dando graças pela vossa misericórdia, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vindos, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício de reconciliação que ele nos deixou como sinal do seu amor e vós confiastes às nossas mãos. Aceitai-nos também a nós, Pai Santo, com a oblação do vosso Filho e, neste banquete sagrado, dai-nos o vosso Espírito para que afaste de nós toda a divisão e discórdia e nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Patriarca Manuel, os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão, e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens como sinal de unidade e instrumento da vossa paz. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram em Cristo e de todos os defuntos cuja fé é só vós conhecestes. Vós, que nos reuniste à vossa mesa para participarmos no pão da vida e no cálice da salvação, congregai um dia na unidade perfeita os homens de todos os povos e línguas com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Rainha dos Apóstolos, São José, seu Esposo, São Pedro, os Apóstolos e todos os santos, para que no banquete da Nova Jerusalém gozem eternamente a plenitude da paz. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Unidos num só coração e numa só...